Quando você conseguiu o papel pra ser o Ranger Amarelo, você não ficou puto não porque você queria ser o Vermelho? Nossa, todo mundo quer ser o Vermelho, né? Todo mundo quer ser o Vermelho, cara. Todo mundo quer ser o Vermelho. Mas o teste, como é que foi o teste? Você tinha que ler o texto ou eles falavam, ó, é o seguinte, tá vendo aquele monstro lá? Vai lá e mata ele. É um teste, de verdade, de ator. Mas depois do teste, assim, a cena, eles pediram pra gente fazer um... mostrar uns chutes e uns... Ah, você tinha que dar um chute certo e tal? Qual foi o chute que você mostrou lá na hora? Eu já tinha feito uns anos de capoeira, então eu acho que eu dei uma... Pá! Cara! Ó, o meu chute. Não, eu quero... Qual Ranger você acha que eu seria? O idiota. Claro! Desculpa aí, não, não, mas é... É verdade. É. Sabe o que o Diguinho podia ser aquele... O Zordon. É o Zordon? Tá? Você pinta a barriga dele de branca, põe atrás de um vidro, assim, fica Power Rangers. Queremos vocês aqui. Perigo.